TV Informativo, aqui o Vale se vê. Olá, hoje vou falar sobre o fígado e a esteatose hepática. O fígado é um dos órgãos mais importantes no que se refere ao metabolismo dos alimentos. Os nutrientes metabolizados ou armazenados por ele são redistribuídos para outros órgãos e células. A esteatose hepática, uma das patologias apresentadas, é a presença de gordura no fígado, na sua maior parte formada por tricerídeos. Ela é comum quando o peso corporal excede a 70% do ideal. A esteatose hepática pode ocorrer por um excesso de chegada de gorduras no fígado, proveniente do tecido adiposo ou da alimentação, e por difunções metabólicas. Deixando claro que a esteatose hepática não é uma doença, é uma alteração morvociológica das células do fígado. Pode ocorrer em consequência de diversas desordens metabólicas, como desnutrição crônica, obesidade, diabetes méritos descompensado, alcoolismo crônico, entre outros. Geralmente, a esteatose hepática é um processo reversível. O tratamento consiste em dieta, abstinência do álcool e exercícios. A alimentação deve ser rica em frutas, vegetais, cereais integrais, gordura mono e poliinsaturada, gordura de origem vegetal. A perda de peso, através de cuidados mencionados, mostrou ser eficaz na regressão da disfunção, como uma melhora de função hepática. Muitos pacientes que apresentam a esteatose hepática apresentam alterações de colesterol e triglicerídeos, sem falar no estilo de vida sedentário e alimentação desequilibrada. Se você se enquadra em um desses requisitos, procure um médico e uma nutricionista que com certeza poderão ajudá-lo. E se você gostou dessa informação, compartilhe com seus amigos e se tiver alguma dúvida ou quiser dar sugestões, deixe seu recado no site da TV Informativo. Até semana que vem com mais dicas de saúde.